Vamos ao pulo de partida, é o décimo páreo do programa, tudo pronto? Talvez... Atenção! Oi, dada a partida para o décimo páreo do programa, Dom Bizarro toma a ponta, avança e tapema, Dom Bizarro tem cabeça e pescoço, e tapema força por dentro, tenta a primeira colocação, com lá por fora, 80 por hora, avançando, 80 por hora, avança, tenta a terceira colocação, em Have a Dream, em quarta, em quinto, por dentro vai atuando Glimmiller, em sexto, Loves Forever, em sétimo, Argentina e Dólar, depois o Nortenho, Itapema tem pequena vantagem, mascarado, Dom Bizarro avança lá por fora, e tenta a primeira colocação, em terceiro vai atuando, aí, Have a Dream, em quarta, 80 por hora, entram pela variante, aí, Itapema sacou a cabeça e pescoço, a Have a Dream avança para cima do Dom Bizarro, em quarto, Glimmiller, em quinto, Loves Forever, vão descer na variante, a ponteira, Itapema sacou quase um corpo inteiro, a Have a Dream, em segundo, Glimmiller, se aproxima, em quarto, Loves Forever, se chegando em quinto, contorna uma curva de chegada, entram pela reta final e a ponteira, Itapema, ela mantém o corpo inteiro de vantagem, Glimmiller pelos paus, avança, passou para a segunda, cruzaram a seta dos 300 do vencedor, a ponteira, Itapema, mantém o corpo inteiro, Glimmiller avança por fora, e o Nortenho, começando a boa atropelada, cruzaram a seta dos 200 do vencedor, Glimmiller avança para cima da Itapema, na luta pela primeira colocação, Glimmiller dominou, Itapema lá por dentro, em segundo, vão se aproximando do vencedor, na ponta Glimmiller, Itapema na dupla, cruzam a faixa final, Glimmiller, Itapema, Nortenho, Loves Forever, Dom Bizarra, até os demais, Vamos aguardar o placar.